Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, a ousadia de criminosos presos com drogas. Antes da fuga, grupo teria jogado carro contra policiais militares. Em Teoflotone, Polícia Civil conclui investigação sobre o caso do pai que confessou à polícia ter arremessado a filha de quase dois meses da laje da casa onde ela morava com a mãe. O crime aconteceu no fim do mês de maio. Os preparativos do comércio para o dia dos namorados. Em Governador Valadares, grupo empresarial comemora a conquista de nova carta de crédito. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.